Nosso primeiro dia em uma cidade nova aqui em Panamá, agora a gente veio para Atalaia, que é uma cidade vizinha da Santiago, onde o Sandro, da família Trafo, mora, mas por causa das crianças, que o ano que vem está chegando, final de ano está chegando, temos que correr atrás de vaga, de escola, e aqui as opções são bem maiores. Aqui tem uma escola de agropecuária, a pessoa faz o segundo grau de agropecuária, tem escola normal de segundo grau. E quem que acompanhou a gente lá de Santiago? Quem, quem, quem? Olha aí a chuva. E aqui também, como vocês podem ver aí, rodando a câmera, aqui também funciona muito bem a drenagem de água. Ainda há pouco, o quintal estava cheio, está um pouco cheio ainda, vocês podem observar. Estou tirando aqui, estou virando um pouco angular para poder pegar melhor, porque o meio fica mais, bem mais visional. Ainda está enchendo um pouco ainda, mas a água está escoando bastante, porque o que caiu de água aqui também, né filho? Desde quando eu cheguei, eu cheguei um pouco tarde, porque eu estava cancelando a internet, entregando a outra casa, mas quando eu cheguei, já peguei um temporal na rua, e já cheguei aqui, já estava quase começando a chover, e caiu um tororó danado. E uma coisa que eu achei muito legal nessa casa, é o, porque o dono dessa casa aqui, ele é engenheiro agrônomo, né? Estudou nessa escola, nessa escola de agronomia que tem aqui, em Atalaia, onde eu estou pensando em colocar ou um ou dois de nossos filhos, porque é uma escola paga, e eu não sei quanto que é. Então ele tem muito zelo com agricultura, com plantação, com plantas, e você der um, virar a câmera, isso deve ter virado já, é claro, já conhece, quem acompanha esse canal já conhece. E você viu aí que o jardim é muito bonitinho aqui, né? E em contrapartida também é chato de ser tratado, né? Grama pra caramba, os fundos tem grama pra caramba, você deve ter visto no vídeo anterior de Verônica aí, ela gravou outro vídeo aí, você deve ter visto que tem grama pra caramba, e redor de cabeça pra cortar grama, né? Porque, pô, minhas costas não aguentam muito, mas tem que fazer, fazer o quê, né? É um lugar mais fresco, né, filha? Você achou mais fresco, né? Achei, achei bem mais fresco do que Penanomé. Até porque tem uma florestinha aqui atrás. Desde o momento que eu cheguei aqui, já senti muito fresco. E se abrir a janela, entra aquela brisa muito boa, eu gostei mesmo. É porque o cara, ele fez a casa mais alta que as outras. A gente pode ver que, ó, embaixo aqui, ó, tá vendo? Tem degrau e tudo. Ele fez uma casa bem mais alta que as outras. Então, a tendência é pegar mais vento que as outras. É isso, pessoal. Só que vocês... Depois a gente vai dar uma rodada aqui, pela nova cidade, tem uma praça... Pelo barriado também, que isso aqui é um barriado. Ah, mas é pequenininho. Não, eu sei. Não é tão grande quanto aquele. Não é, mas é um barriado bem pequenininho. Agora nós estamos... Eu tava comentando com o Sandro, que o Leandro ligou pra mim e falou assim... Filha, é a primeira rua à direita, não é? Eu falei, não sei. Aí eu perguntei a Sandro, você não falou, Verônica, é a única. Não tem uma pra direita nem pra esquerda. Só tem essa rua aqui, é um barriado. Só tem essa. É bem pequeno. Tem um mercado do chino. Porque aqui tem muito mercado do chino, né? Então, a gente chama de chino aqui, que é o chinês aqui. Que aqui no Panamá, como você deve ter visto em outros vídeos nossos aí, chinês aqui, ele não tem loja de salgados. Não tem pastelaria. Pastelaria. O que a gente tá acostumado no Brasil, não existe. Aqui o chinês faz mercado. Mini mercado, loja de celular bastante, loja de celular também. Celular barato, né? Original, não é do China não. É da China, né? Porque eles fazem tudo na China. É. É de Samsung, qualquer coisa faz na China. E tem um mercado aqui, logo atrás de casa aqui, muito bom. Essas duas escolas, tanto o Instituto de Agropecuária, quanto a Escola Secundária, também é aqui perto, tá pra ir a pé tranquilo. Só não tem o campo futebol, né? O campo futebol é lá em Santiago, mas aí a gente pega um ônibus ali. Peguei o ônibus hoje, a passagem do ônibus. C... é... 45... 65... 55 centavos. 55? É, porque ele me deu 45 de troco, né? Ah, sim. 55 centavos a passagem. Ou seja, dá pra ir todo mundo pro shopping, assistir cinema, Que dívidos de passagem são 3 dólares a entrada? 3 ou... 3 ou 2. 3 dólares? Tá me machucando, merda. Uuuuh! Apertando. Tô com o meu pinho aqui, tá apertando o pinho. O pinho me machuca, pô. Olha a boca. Você não fala assim comigo. Merda, falo. O fato é pior. Do que do expor... Não fala nada. É, voltando ao tino, né? Porque eu falo chino, ele é chino, né? É chino. Voltando pra vocês verem como o poder financeiro aqui É mais elevado do que no Brasil. Pra você ver que no Brasil eles só abrem pastelaria. É o que eles podem. Aqui não. O Brasil pode comprar, né? No Brasil, a gente pode comprar o quê? Pastelaria. Aqui é mercado, gente. E mercado grande. Só pra vocês terem uma noção. É, mas como aqui em Atalaya não tem mercado grande A maioria é chino. O famoso chino, né? O chinês aqui. Não que não tenha, tá, gente? Tem sim. Tem o... É extra que eles falam, né? O X-tra. Não, o X-tra é extra, né? Aqui em Atalaya tem X-tra? O Sandro falou que tem extra. Tem... Ah, e outra coisa. Quantas super carnes tem aqui? Lá em Santiago tem... O que eu saio são três. Não, são cinco. O que é isso? São cinco. É, o super carnes é o mercado que tem aqui E o mais barato que tem. Então, aí o Sandro falou isso. Falou, Verônica, o extra é bem mais fácil que você... Bem melhor pra você fazer compra ainda. Se tiver um extra aqui em Santiago, em Atalaya é bem melhor. Olha só, a gente vê que o tempo é o Sandro. Eu não preciso ir lá pra Santiago, Porque lá é... É muita... É muita gente. É um movimento danado. É engarrafamento. É pra você pegar cadeira, né? Agora fica tudo no joelho aí. E aqui em Atalaya tem uma coisa. 2019, pra quem gosta de... Pra quem é católico aí... Quem... Sabe quem vai vir aqui? Na igrejinha de Atalaya que tem aqui? O Papa. Só o Papa só, né? O Pedro... Como é que é o cara lá? Sei lá, o argentino lá, né? Então ele vai estar aqui em 2019. E eu... Não sou fã de religião, né? Mas, pô, eu sei que tem muitas pessoas que gostam. Então eu vou gravar, né? Nessa pracinha bonitinha que tem aqui. Estão reformando a praça toda. Aí eu vou gravar pra poder mostrar pro pessoal que gosta de ver o Papa. Pô, vai estar aqui do lado do quintal, né? Andando a pé aqui. E eles fazem procissão de quilômetros. O carnaval daqui de Atalaya, Que aqui em Panamá também tem carnaval. Tem até carnaval aquático. Vocês já viram no vídeo de Verônica. Tem até carnaval aquático. Aí... Aqui vai ter... Também tem a procissão. Que é uma procissão que reúne o país inteiro. Pra poder ir nessa igrejinha que tem aqui em Atalaya. É, tá aí. Bem, bem movimentado aqui. Mas é quando 2019, quando vier o Papa aqui. A gente vai gravar pra vocês verem também. E me desculpem aí, pessoal. A ausência de vídeo no canal. Porque a gente tem... Não tem muito assunto pra poder fazer. A gente fica dentro de casa a partir do tempo todo. Né? Porque a gente não tá com a vida corrida ainda. Então quando tem uma novidadezinha. A gente vai sair, vai fazer coisa repetida. Não tem graça. Então quando aparece uma novidadezinha. A gente grava uma coisa que realmente seja interessante. A gente grava pra poder informar vocês. E agora nós estamos aqui em uma nova cidade. Eu gostei pra caramba. É uma cidade mais de interior. Aí já é mais tranquila. Tem um ônibus aqui que passa aqui na porta de casa. Não precisa daquela lamura e ficar esperando o táxi. Que lá em Penanomé tinha que ficar dependendo de táxi. Porque não tinha ônibus aqui, não. Tem um ônibus que passa na porta. 55 centavos. A gente já chega no shopping ali e tal. Faz um lanche. Já podemos agora com... Pagando 55 centavos cada um de passagem. Ir lá no Sandro comer o... O Skyhom Burger, né? Lá que, pô, é... É uma maravilha. Ui! Caramba! E aí, pô, vocês viram, né? Tá gravando? Tá. Isso é... Isso que vocês viram aí é Panamá. Ele inchou aqui. Eu parecia que tava pegando fogo no frio, mas estourou aqui. Sim, né? Gravou aqui, cara. Eu dei um círculo no quarto. Não! E... 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 Deu uma... Uma faísca aqui, ó. Tipo, quando estivesse pegando fogo no frio, estourou aqui atrás, cara. Aqui, do lado. Foi coisa de 3 segundos. Uns 6 quilômetros daqui. Estourou esse bicho aí. O grande detalhe do Panamá, não sei se eu já falei isso em vídeo, né? É que quando chove, é relâmpago assim. Aí eu tô, pô, tô tranquilo aqui. Que eu tô protegido de sandália, né? Então, não tem problema. Se ficar um raio aqui, é só se ficar aí numa árvore. Vai me jogar longe, né? Mas... Me matar aqui não vai, não. Depois dessa porrada aqui, rapaz. E aí é quando tá acabando a chuva, né? Uma outra coisa que eu gostei dessa casa também é que... Ó, outro. Olha. Dois. Rapaz. Sabe de uma coisa? Acho que eu vou entrar, sabe? Acho que eu vou entrar. Esse carro aqui é até do quintal, rapaz. Ó, que não me deu susto, né? Porque esse aqui já eu vi caindo. Não tô sabendo, eu esperei o barulho. Ó. Negócio aqui... É bom, hein? Ó, outro barulhão, ó. Segura a onda. Esse tá, ó. Três, seis. São doze quilômetros já, mais ou menos. Esse foi aqui. No quintal de casa. Tem. Dentro da sua... Andrew. Tá o que, pro quintal? Deixa eu encerrar aqui, pessoal. Depois a gente toca mais uma ideia, valeu? Eu vou ver aqui que tem que procurar remédio agora aqui, que uma bagunça dá nada lá. Depois a gente toca mais uma ideia aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E